Boa tarde, que o Senhor Deus te abençoe e também que te traga a paz. Vamos a nossa oração diária do Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo de guerra, é um Salmo poderoso. De todos os Salmos que nós temos na Bíblia, esse é um Salmo de proteção, é um Salmo de bênção para a tua família, de bênçãos para a tua casa. É o próprio Deus declarando sobre você a bênção, a vitória diante de uma angústia, diante de uma situação difícil. E esse Salmo, ele traz a bênção da proteção sobre toda a tua família, a tua casa e sobre você. E eu tenho certeza que depois que nós orarmos o Salmo 91, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai te abençoar, Deus vai dar o livramento. Eu quero que você ore comigo com fé, repetindo as palavras do Salmo 91 ou mentalmente mesmo, para você tomar posse, para você também declarar dentro de você essas promessas contidas no Salmo 91. Você pode ficar à vontade para deixar nos comentários o nome dos seus familiares. e nome a nome eu vou orar sobre todos os nomes, vou clamar a Deus para que essas pessoas sejam alcançadas também pelo Salmo 91 e também pelo poder de Deus. Eu já vou lhe pedir que se inscreva no canal, apertar o botão inscrever-se, esse logo abaixo que está escrito em vermelho, para que você possa receber essas orações, ser abençoado todos os dias e poder orarmos juntos ao meio-dia. Deixe também, se você gostou, o seu gostei, o seu joinha, para que todas essas orações possam também alcançar outras pessoas. Quando você diz gostei para o YouTube, ele entende que é importante e vai levar também para pessoas que precisam, que estão em busca de uma oração, de uma proteção de Deus, por isso é importante. Se você quiser também, pode ficar à vontade para colocar nos comentários o motivo da sua oração, dessa corrente de fé que nós fazemos ao meio-dia. Eu vou unir a minha fé com a sua para orar em prol desse propósito. Então, vamos orar junto o Salmo 91, o Salmo de vitória, de bênção, para quebrar também todo o mal, toda obra de feitiçaria, toda praga, toda inveja. Amém? Então, vamos juntos agora orar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo fizesse a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei em alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, como está escrito, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós habitamos agora, Senhor, no seu esconderijo e na tua presença, e que possamos descansar a sua sombra debaixo das tuas asas, pois o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e confiamos em ti. Então nos livra de todo laço, de todo embaraço, Senhor, que o diabo tem armado, seja frustrado os planos do diabo, nos cobre, Senhor, com as tuas penas, que todo mal que age à noite bate em retirada, todo mal que age durante o dia também saia dessa vida em nome de Jesus, que a morte não chegue, que nem a peste toque. Senhor, protege essa família, essa casa, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, não deixa nenhum mal, nenhuma praga chegar à nossa casa. Dá ordem a anjos a respeito dessa vida, dessa família e dos nossos familiares, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos proteja, dando poder também para enfrentar todos os males que chegar. Nos esconde, Senhor, em um alto retiro, porque nós invocamos o Seu nome. Aquele que está angustiado, socorre, Senhor, o sofrido, o necessitado, o angustiado, que nós invocamos e o Senhor responda, para que possamos glorificar. Senhor, nos mostra a Tua salvação através de Jesus Cristo. Senhor, agora eu vou entrar em guerra por essa vida. Então, meu Pai, passa com o Teu poder agora, sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família. Eu repreendo agora todo o espírito e o mundo. Eu repreendo agora todo o mal. Eu ordeno agora todo o mal que entrou por um trabalho feito, que entrou por uma praga mandada, que entrou por um caminho, por uma porta. Se entrou por um caminho, por sete caminhos, você vai sair em nome de Jesus. Seja queimado agora todo o espírito de briga, toda a confusão mental, seja quebrado todo o mal que está na criança rebelde, na criança que só fica doente, na criança que responde os pais. Seja quebrado esse espírito imundo de rebeldia. Eu quebro essa força do mal. Toda obra de feitiçaria seja desfeita agora em nome de Jesus. Toda a palavra de maldição caia por terra agora. Seja frustrado todos os planos de Satanás. Eu quebro agora todo o mal em nome de Jesus. Todo espírito de doença, de briga, de rebeldia, de mentira. Em nome de Jesus, saia. Eu repreendo esse espírito que vem com brigas no casamento, com discórdia, com esfriamento. Seja agora quebrado, destruído. Sai desse casamento. Em nome de Jesus, sai dessa família. Agora, em nome de Jesus. Ó Pai, envia anjos. Dá ordem ao familiar dessa pessoa, nessa casa, na vida dessa pessoa agora, pra livrar. Dá o livramento, Senhor. Dá morte. Dá o livramento de todo o mal. Do homem sanguinário. Da bala perdida. Da peste. Da doença. Livra, Senhor. Não deixa que nenhum mal toque. Então, que esse anjo vá à frente. Cerca essa família por detrás e por diante. E cobre com a tua boa mão. Esconde debaixo das tuas asas, meu Pai. Senhor, eu entrego essa casa em tuas mãos. Que seja uma casa de bênção, uma casa de paz. Eu entrego os familiares. Que sejam livrados de todo o mal. E eu entrego essa pessoa em tuas mãos. Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, nós vamos orar agora. O Pai nosso. A oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Amém. Toma posse dessa oração. Toma posse de todas as bênçãos do Salmo 91. E também da nossa oração. Do Pai nosso. As bênçãos do Senhor. Esteja sobre você, sua casa e sua família. Eu quero te pedir. Se você puder. Envie para familiares, amigos e pessoas que precisam de uma bênção. Compartilha. Aí no WhatsApp. No grupo da família. Com todos aqueles que necessitam. Abençoa alguém com essa oração. E nós estamos nessa corrente de fé. Eu quero te convidar para fazermos juntos sete dias. Se quiser por um propósito de oração. Esses sete dias. Eu estou em uma campanha de oração por uma criança. Então, posso também entrar nessa campanha em oração por você. Amém. Deus te abençoe. Abençoe o teu lar, a tua família. Que a paz do Senhor esteja sobre você.